Vai para o lateral esquerdo, André, vamos ver quem entra. Cerezo está penetrando o capu do lado direito, a bola vai chegar no capu. Bom lance do São Paulo, cruzamento, bom olho no gol do São Paulo. Gol do São Paulo! Balinha! Na primeira vez, que valia, que valia, tudo certo e o São Paulo faz o primeiro empatio. Balinha! Um para o São Paulo, zero para o Mila, ele. E a jogada que o capu fez e o cruzamento da bola para ele foram fundamentais para esse gol. O capu meteu a bola para a balinha vindo de trás, aliás, isso tem sido feito muito no treinamento e o técnico Tener tem muito a ver com esse gol. Grande gol de balinha, 1 a 0 no Estádio Nacional, aqui em Sócio. Na frente, o futebol do Brasil! Um para o São Paulo, gol de balinha! Só sabe estar para grandear, André. Desçaí, tem dois! Olha o gol! Domina! Quando a defesa do São Paulo deixou o Massaro livre! E o São Paulo, que tinha vantagem, Juarez, deu de graça essa vantagem! É, esse era o meu medo, era o medo de toda a torcida do São Paulo, né? Quer dizer, num lance que poderia ter sido evitado, uma bola de cabeça voltou para a área, o São Paulo vacilou e tomou o gol. Agora... Bombeu o São Paulo, bombeu o São Paulo, com balinha, dominou bem! Olha lá do lado esquerdo, colocou a frente, pintou o segundo, pintou o segundo, olha aí! O Bhi, o Balinha, o Balinha, o Balinha, o Balinha, o Terezo! Sob medida Dois para o São Paulo Um para o Milo E na morte do 15 Ninguém merecia fazer mais esse gol Que o Toninho Terezo Que é chamado de mestre Por todos os jogadores do São Paulo E todos os jogadores do São Paulo Que estão jogando Torciam para o técnico Tele Colocar o Terezo nesse jogo Porque todos achavam Que ele tinha que jogar pela experiência Terezo está aí São Paulo e Rio Voltam só 9h50 Olha só No Do Milo De cabeça Papã Empata Para o Milo No finalzinho do jogo Do tempo regulamentar Aos 36 minutos Com uma jogada típica Do futebol italiano europeu De cabeça em cabeça Papã Dois para o Milo Dois para o São Paulo E a jogada foi muito bem feita Quando o Juarez disse que o técnico Capello Ia liberar o Panucci Ia mesmo Porque está só De lateral O Panucci pode jogar um pouco mais de enfiado E muito boa A bola de cabeça De Massaro Para a Papã Fazer a Bem Leonardo Bem Olha o Terezo E bola para o Milo Sai o Mauliano Vai entrando Vai entrando GOOOO MÁ... GOOOOO GOOOOO Líder Líder O Paul Ele Ele Viva a hora! E o terceiro gol, ele é todo de mansinho, de mansinho, de mansinho! Três para o São Paulo, dois para o Vila! Olha só, está bem, cavarela! Vila! Eli! Ô Luciano, eu que conheço bem o São Paulino, ele deve estar pensando o seguinte, como é gostoso ser campeão mundial com um gol até sem querer, mas sem querer, é mais gostoso! Não deixa cruzar não, o André chegou, outra vez não pode cruzar, isso! Zé que é sua, Zé que é sua, Zé que é sua, a bola vai sair! Sai a bola do sufoco quando o tempo regulamentar está esgotado em Tóquio! São Paulo! A um passo do Bicampeonato Mundial em Tóquio! Num jogo extraordinário! O grande Milan vai se curvando ao São Paulo! Levanta Zé! Está impedindo, já marcava o bandeira! O Zé que deixa a bola passar! Vai cobrar o impedimento, tudo pronto, tudo pronto para a grande festa aqui em Tóquio e em todo o Brasil! Tenho a certeza que a festa acontecerá em todos os pontos brasileiros! Torcedor brasileiro, torcedor brasileiro, que título que vem numa boa hora! Vamos entrar com o pé direito em 94, o ano da Copa do Mundo! 2, 3, São Paulo! 1, 2, Milan! 1, 2, B! B! O São Paulo é B! Corinho Cerezo! B! Campeão do Mundo! E campeão do Mundo! Em cima destes extraordinários milhas! Todos queriam saber quem era o maior! O maior é o futebol do Brasil! O maior é o São Paulo! E... B! Campeão do Mundo! Festa no Estádio Nacional! Festa em todo o Brasil! Em todo o Brasil! 1, 2, 3! Paninha! Cerezo! Míder! Somos mil campeões do mundo! Juarez Soares! Bem, meus amigos de todo o Brasil! Grande curtida do São Paulo! Tirando as emoções que cada um e todos nós sentimos neste momento! Seja torcedor do São Paulo ou não! Porque a própria taça se chama um confronto sul-americano e europeu! No caso, o Brasil e o italiano! Foi um jogo cheio de alternativas! Não hançoo o Brasil, mas o que o Brasil defina o Brasil! E aí tem! Então, quem sabe?